Olá, meu nome é Márcia Loureiro, eu sou professora de inglês e estou aqui para ajudar vocês a alcançar a tão sonhada fluência em inglês. Então, hoje nós vamos ver os phrasal verbs. Ok, so, phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Uma phrase é uma expression. Então, em inglês, phrase não é sentença. Uma frase é uma sentence. Uma phrase é uma expression. Então, o que são phrasal verbs? Phrasal verb é um verbo seguido de uma preposição ou uma de verbo que muda o sentido original do verbo. Então, é muito simples, é muito tranquilo. Se você tem um verbo com uma preposição e mudou o sentido desse verbo, ele é um phrasal verb. Ok? E olha, desde o curso básico, quando a gente começa a aprender inglês, a gente já está usando alguns phrasal verbs. Por exemplo, wake up, que é acordar. Get up, que é levantar. Isso já é um phrasal verb, né? Porque o sentido original de get é pegar. Quando você coloca get up, é levantar. Então, vamos pegar o verbo look, por exemplo. To look at é olhar. Look at me, por exemplo. Eu sempre gosto de olhar a paisagem quando eu viajo de trem. Especially in Europe, in the States, here in Brazil, no trains but by bus. Então, eu adoro viajar para poder ver a paisagem. Olhar a paisagem. Look at. So, I always look at the landscape when I travel by train. Aí, eu falo para você, look at me, look at me, olhe para mim. Então, look no sentido de olhar. Quando eu coloco a preposição for, eu já mudo o sentido original. Look for é procurar. Ok? So, I'm looking for a job. Eu estou procurando emprego. Então, look for mudou o sentido original do verbo. Look é olhar. Look for, procurar. Então, look for é um phrasal verb. Ok? Não é simples? Alright. So, I'm looking for a job. Eu estou procurando por emprego. Agora, quando você coloca a preposição after, já muda o sentido. To look after quer dizer cuidar, proteger. Então, I will look after my friend's dog this weekend. I will look after my friend's dog this weekend. Então, eu vou cuidar do cachorro da minha amiga nesse fim de semana. Look after, cuidar. Look for, procurar. Look after, cuidar. Quer dizer, esperar por alguma coisa ansiosamente. É muito usado em cartas, em e-mails. No final você coloca, I'm looking forward to your reply. Espero ansiosamente pelo seu retorno. Então, to look forward to quer dizer esperar por alguma coisa com ansiedade. Por exemplo, I'm looking forward to my trip. Eu estou esperando ansiosamente pela minha viagem. Agora, nós vamos ver o verbo to go. Go quer dizer ir. I go to school. I go to work. Já, go on muda o sentido completamente. Quer dizer, continuar. Quando eu falo, the show must go on. O show deve continuar. Ok? Go on é um phrasal verb que quer dizer continuar. Go on pode, quer dizer, acontecer. Por exemplo, what's going on? O que está acontecendo? What's going on? Então, go on também é um phrasal verb. Mudou o sentido original do verbo go. Go ir, go on, acontecer. Go over quer dizer examinar alguma coisa cuidadosamente. You go over a contract. You go over a paper. So, before signing the contract, you must go over it. Então, antes de assinar o contrato, você tem que ler, examinar cuidadosamente. Então, go over, examinar cuidadosamente. To go through. Go through. É passar por uma situação difícil. Eu falo, he went through hard times after his parents died. Então, ele passou por uma situação difícil, depois que seus pais morreram. During the quarantine, we are going through a hard time. Durante a quarentena, nós estamos passando por um período difícil. Ok? So, go through. Atravessar um período difícil. Passar por um período difícil. E também é um phrasal verb. Então, com o verbo go, nós vimos go on, go over e go through. Agora, nós vamos ver o verbo get. O verbo get tem vários significados. Se você for no dicionário, você vai achar, assim, umas duas páginas só do significado do get. Por exemplo, pegar, comprar, entender. Mas, quando você coloca uma preposição ou um advérbio, vai mudar o sentido completamente. Então, get up é levantar. Que também é um phrasal verb. I usually get up at 7 a.m. Eu normalmente levanto às sete da manhã. Ok, get over é se recuperar de alguma doença ou alguma situação difícil. Por exemplo, it's difficult to get over a divorce. It's difficult to get over a divorce. To get along é se dar bem com alguém. Então, I get along with my mother-in-law. Eu me dou bem com a minha sogra. Já o verbo take também tem vários significados. Tomar, pegar, aceitar. Ok? Agora, quando você coloca o take off, já quer dizer tirar, remover. Take off your clothes. Tirar a roupa. Take off your shoes. So, take off your shoes before entering the house. Tira seu sapato antes de entrar na casa. To take after somebody é puxar alguém no sentido de características físicas ou características psicológicas, né? Herdar algumas características de alguém. Por exemplo, he took after his father when it comes to his temperament. Então, ele puxou o pai quando a gente está falando do temperamento. Ok? Então, take after somebody. Então, somebody take after the father, the mother, the brother, the uncle. Take after somebody. Puxar alguém. Take over é assumir algum cargo ou alguma responsabilidade. Por exemplo, he will take over the manager's position. Ele vai assumir a posição do manager, do gerente. Take over, assumir uma posição. O verbo to call, que é chamar. Por exemplo, I call somebody. John, I'm calling John. Chamar. Quando eu coloco o up, call up, já vira telefonar ou ligar pra alguém. So, call me up as soon as you get home. Me ligue assim que você chegar em casa. Ok? To call back é retornar a ligação. I called him back, but he wasn't there. Então, eu liguei pra ele, retornei a ligação, mas ele não estava lá. Call off é cancelar. Por exemplo, we must call off the meeting because of the novel coronavirus. Nós vamos ter que cancelar a reunião por causa do novo coronavírus. Então, call off, cancel, cancelar. To pick. To pick é escolher. Quando você coloca o up, buscar. Pick up, buscar, recolher. Por exemplo, I pick up my children at school at 6 p.m. Eu busco meu, eu pego meus meninos na escola às 6 da tarde. Então, eu busco os meus filhos. To bring, quer dizer trazer. Eu falo, bring your books tomorrow. Traga seus livros amanhã. Bring, trazer. Quando você coloca o bring up, já é educar, criar filhos. Então, educate, quer dizer educar academicamente. E bring up, é quando você cria uma criança. Você dá a educação em casa. Por exemplo, Chinese parents bring up their children very strictly. Então, os pais chineses, eles criam suas crianças com muita rigidez. Ok? Alright. So, that's it. Phrasal verbs. A verb plus a preposition or adverb. Então, o que é um phrasal verb? É um verbo com a preposição ou um advérbio que muda o seu sentido original. It's very easy, isn't it? É bem fácil, não é? Alright. So, see you next class. Tchau.